um número de aumento de unidades, em torno de 3% a 4%, mas o número de redes deve se manter mais estáveis. Devem surgir algumas, outras ainda deverão sair, que é natural. Esse é um pouco da perspectiva que a gente tem para 2018. Uma coisa que eu estava vendo lá nos Estados Unidos, que a IFA faz, que eu achei interessante, aliás, não sei nem se foi a IFA ou se foi uma empresa que a IFA contratou, que levantou qual era o impacto indireto também do franchise na economia, porque a gente tem o impacto direto de faturamento, de emprego, e eles levantaram o indireto, que quase que dobra a importância do franchise. Eu fiquei impressionado com os números, depois se quiser até te passo, que eu acho que a gente pode usar uma relação, uma correlação aqui no Brasil. E outra coisa que eles fazem lá, eles colocam também a franquia de produto em marca, como as revendedoras de veículo, distribuidoras de combustível, engarrafadoras de bebidas, eles colocam também dentro do pacote de franquia. Eu sei que no Brasil aqui tem outras leis que determinam esse setor, mas eu sempre defendi que a gente deveria considerar também. Por que aqui não é? Porque é um modelo de franquia. Por que aqui não é considerado? No caso de revendedoras é que foi criada uma lei específica para revenda de veículo. E a ABF tem uma preocupação muito grande em ser a guardiã do sistema. Então, ela tem uma preocupação muito grande com os números. Tanto é que a gente criou uma área específica dentro da ABF, que é uma área de pesquisas. Hoje nós realizamos pesquisas trimestrais, então a gente já tem série histórica, pesquisas setoriais, pesquisas também que envolvem a questão de micro franquias, a questão da participação das mulheres. Então, hoje a gente começa a ter dentro do sistema números confiáveis, críveis, que ajudam nas políticas de desenvolvimento e de estruturação do planejamento da ABF. Em 2017, nós fizemos um planejamento para a ABF. A ABF completou 30 anos. E aí a gente fez um planejamento para os próximos 10 anos. E foi fruto, muito fruto, dessa questão das informações que hoje a ABF tem. E nós definimos seis pilares, pensando no desenvolvimento da ABF e do sistema de franchises. Um deles é o advocacy. O advocacy, o que é? A nossa representatividade junto aos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, hoje a gente tem uma atuação muito forte em Brasília. Por que que não, aproveitando isso, por que que o ABF não pressiona para sair o projeto de lei de alteração, que eu acho que beneficiaria tanto o setor em termos de deixá-lo mais saudável, mais forte? Está lá, eu participei desse projeto há 20 anos atrás e está lá parado. Na verdade, ele já foi passado por todas as áreas que precisavam ser passadas. Ele está pronto para ser colocado, as comissões, exatamente. Ele está pronto para ser já analisado. Mas a gente entende que o Congresso, infelizmente, está com outras pautas, outras prioridades. Faz 20 anos que eles estão contos. E a gente não consegue. Mas, de qualquer forma... Em dois anos, as pautas são mais agressivas. De qualquer forma, a gente está muito atento a outras leis que impactam. Nós fomos muito envolvidos na questão agora da reforma trabalhista, que impactam. Isso foi fantástico. Isso vai ajudar muito. Questões também tributárias de ICMS. Enfim, tem uma série de bandeiras que a gente precisa trabalhar. Dentro dessa área, eu já vou até convidar todo mundo aqui que está assistindo o nosso programa, que eu sei que é... Nós vamos fazer um evento em Brasília, no dia 5 de junho. Um evento que vai ser o primeiro evento nosso estruturado em Brasília. Para fazer pressão. Onde nós vamos apresentar para o Congresso Nacional o que é o franchising. E nós vamos levar todos os franqueadores e franqueados que têm algum contato com algum deputado, com algum senador. Para, nesse dia, a gente visitar todos os gabinetes. A IFA faz isso. Conversar. A IFA faz isso. Muito bem. E a gente vai fazer no Brasil, para mostrar o quanto o franchising é importante. É importante. 5 de junho, né? Vou celebrar meu aniversário em Brasília. A caravana do franchising lá. E vamos estar lá. Porque o seu aniversário vai ser dia 5 de junho. É o dia 8. Vamos me morar junto lá. Depois nós vamos fazer a festa lá, Paulo. Vamos me morar lá no Congresso. Isso. Advocacy, né? Outra questão importante no franchise é a educação, como eu já disse. A preocupação em capacitar, principalmente franqueadores, né? O nosso sistema já tem muitos formadores aí que ajudam a... Em relação com a minha próxima pergunta, acho que até ela vai fazer você abordar esse tema. A gente vê aí muitos franqueadores novos que olham para os números do mercado e falam poxa, vou ganhar muito dinheiro com franquia, vai ser fácil, vou nadar de braçada, vou crescer. E não é bem assim. A gente sabe que tem um número de mortalidade para franqueadores e... Tem barreiras de... Tem barreiras de crescimento. Muito grandes. Ou o cara vai vendendo franquia, vai fechando. Tem vários desafios ali. E eu queria... No fundo é isso. Como você vê que a pessoa deve se preparar para ser um franqueador? Quais são esses mitos que o pessoal... Os franqueadores novos entram achando que vão prosperar com facilidade? E o que a ABF está fazendo e conselhos seus aí nesse sentido? Eu queria só complementar essa pergunta porque ela realmente é importante. O mercado brasileiro está muito maduro e nós pesquisamos lá o mercado americano, é muito parecido. Franqueadores novos lá também têm muita dificuldade. Não é que nem quando nós começamos lá, eu sei, em 92 e a Sapataria do Futuro começou lá em 94. Era muito mais fácil. O mercado tinha poucos franqueadores. A gente crescia com o dinheiro dos franqueados e ia se estruturando. Hoje não dá mais para fazer isso. O franqueador que acha que vai crescer com o dinheiro dos franqueados está morto. Ele precisa ter capital e muito capital e muita qualidade da franquia dele para sobreviver. senão ele não consegue, ele vai fazer bolo de galera. Acho que os cursos da ABF vão nesse sentido também. Exatamente. Eu acho que o pilar educação está muito estruturado. É o suporte e é a base dessa reflexão que vocês colocam agora para a gente. O franqueador, assim como o franqueado tem que ter o perfil de ser um franqueado, o franqueador também tem que ter um perfil. A gente fala muito em perfil do franqueado, mas não fala muito no perfil do franqueador. Então, primeiro, esse franqueador tem que conhecer muito o que é o franchising hoje, o que ele pode desenvolver, como é que essa plataforma está sendo estruturada. E ele tem que fazer cursos. A ABF promove uma série de cursos de formação para o franqueador. Cursos hoje que são presenciais e a gente também está transformando ele em EAD, porque o Brasil é continental e a gente quer aplicar para todo o país. Então, entender muito bem o que é o sistema de franqueais é importante, para que esse franqueador estabeleça e estruture o negócio nessa linha. Segundo ponto, ele tem que pensar na modelagem do negócio. O negócio tem que dar dinheiro para o franqueado e tem que dar dinheiro para o franqueador. E quando eu falo de dar dinheiro para o franqueado, é dinheiro recorrente que esse franqueado tem que dar. Então, se tem negócios que são muito sazonais, tem que pensar como é que esse franqueado vai ganhar dinheiro em um período em que a sazonalidade é baixa daquele produto, daquele serviço. Então, tem que pensar no franqueado. O franqueado tem que ganhar dinheiro. O franqueado que ganha dinheiro vai investir mais no negócio, está satisfeito, vai ajudar o franqueador a estruturar melhor o negócio. O franqueador tem que ganhar dinheiro e não é com taxa de franquia, como você falou. Ele tem que ter os voids recorrentes. Quando eu comecei o negócio, eu não sabia que ia precisar ter 40 lojas-casas do consultor para dar o ponto de equilíbrio da franqueadora. Tem muito franqueador aqui. E eu demorei para ter 40 lojas quase 10 anos. Por isso que eu acho que uma coisa que está faltando, no mercado, linhas de financiamento específicas para franqueadores novos. Porque tem muitos negócios excelentes, franqueadores excelentes, mas eles não têm o capital para sobreviver 3 anos, 4 anos, tentando ultrapassar esse ponto de equilíbrio. Então, eu acho que o BNDES deveria, acho que a BF poderia tentar conseguir algumas linhas aí que ajudassem, porque tem linha para franqueado e não tem linha para franqueador. É. Você coloca num ponto bastante importante, Paulo. Realmente, nós não temos sistema de financiamento para empreendedores no Brasil. E você vê, nós temos mais de 145 mil pontos, a maior parte no simples. Quer dizer, quando um franqueado começa, ele não tem crédito, ele não tem garantia. É muito difícil. A BF vem fazendo um trabalho consistente já há muitos anos, junto com os parceiros do sistema financeiro, os bancos, que tem, às vezes, uma boa intenção, mas ela passa por um problema de crédito, de linha de crédito, de caixa, de garantia. Que o franchise é diferente de outros negócios. Então, a gente vem fazendo um trabalho com os bancos para mostrar para quem aprova o crédito, mostrar o que é o sistema de franchise, que é diferente, que tem um franqueador por trás, que está preocupado com a marca. Mas o banco vai querer garantia. E aí, a gente sempre... É que nem a expansão internacional. Eu faço parte lá do grupo de internacionalização da BF. Na última reunião, eu estava mostrando para o pessoal que era mais importante eles tentarem, junto ao governo, e com o apoio da BF, ou apoiar o BF, conseguir linhas de financiamento para o franqueador, ele mesmo, abrir unidades lá fora. Tem muito franqueador que quer ir para os Estados Unidos, que é um mercado muito interessante, porque é uma vitrine para o mundo. Mas a gente não aconselha o cara a ir vendendo franquia, que é um risco altíssimo. Então, eu falei, não, você tem que ir lá e montar a sua própria unidade, adaptar. Mas os caras não têm um capital de apoio. Enquanto que os outros países, os Estados Unidos, ele dá garantia do próprio governo americano para quem quer sair dos Estados Unidos e expandir para fora. A Itália tem dinheiro até a fundo perdido para franqueador que entra lá na Itália. Quer dizer, então, eu acho que isso poderia ajudar muito aí. A ABF tem uma parceria lá de longa data, você conhece bem, com a Apex. Sim. Tivemos agora recentemente, conversando lá na Apex, na possibilidade de abrir mais um pouco essa área, mas não existe linha de financiamento com esse objetivo. Tem que conseguir, assim como a gente conseguiu no Banco do Brasil, na Caixa para franqueado. Eu acho que é uma questão de conversar com o pessoal lá. O problema, Paulo, você sabe que o Brasil tem uma série de demandas, e a hora que você vai na área de exportação, o que o Brasil exporta? O Brasil exporta commodities. Nós queremos exportar marcas que não têm um valor inicial agregado. Mas, ao longo do tempo, você vai exportar marcas que vão difundir a marca do Brasil. Ficam eternas lá. São eternas. É isso que é o trabalho que a gente vem demonstrando, de conscientização, que exportar marcas é exportar know-how, é exportar valor agregado. E cria canais fiéis, exclusivos para o resto da vida, ou por muitos anos. Então, você tem razão. O Brasil não tem marcas mundiais. A gente vê, não tem cases significativos de franqueadores que foram para fora do país. A gente fica super ufanista, quando você chega, vê uma Havaianas, vê um país vizinho, vê um vizinho em outro lugar, ou um tiribins, enfim, é muito importante isso. E mostra o quão o Brasil tem know-how nas áreas. Agora, precisamos realmente, Paulo, trabalhar nesse sentido. É todo mundo imbuído no mesmo objetivo. Nós estamos exercendo muito esforço, energia para conquistar isso. A gente sabe que é difícil. Tem muito trabalho pela frente aí. Agora, falando um pouquinho aí dessa sua entrada aí na BF, qual o rumo que você pretende dar aí para a BF? A sua marca. Eu já vi que você já vai fazer a caravana para Brasília, que eu achei a ideia fantástica, porque tem que fazer barulho. O americano é bom nisso aí. A gente não sabe fazer isso. Quando inaugura a loja, eles param o trânsito. A gente tem vergonha de fazer isso. Não, vamos fazer barulho. E também, para complementar, como é a sua pergunta? O que você acha que tem que melhorar na BF? As mudanças que você quer implementar? Fala um pouco do seu trabalho lá dentro também. Então, é um pouco daquela linha. Nesse primeiro ano, a gente fez uma reflexão de como tem que transformar a BF para ela continuar sendo a guardiã do sistema e dando suporte aos associados ao longo dos próximos 10 anos, que o mundo está mudando. O Brasil está mudando, os negócios estão mudando. A BF também tem que mudar. Foi por isso que a gente fez esse exercício de se voltar um pouco para o planejamento estratégico. E aí a gente começou a trabalhar aquelas linhas de desenvolvimento. Então, a questão do advocacy, como eu falei para vocês, da educação. Tem uma área de governança corporativa, que a BF vem se desenvolvendo há muito tempo para criar instâncias. Hoje, a BF é auditada, a BF tem planejamento estratégico, enfim. Uma outra área que a gente vem trabalhando é a inovação. Hoje, a BF tem na sua sede dois espaços físicos. Nós estamos trazendo todos os colaboradores da BF para o nono andar e o décimo primeiro andar a gente quer transformar num lab do varejo para fazer com que inovações, novos franqueadores que estão entrando passam por lá e tenham mentorias, que a gente consiga testar produtos e serviços ou trazer startups para ajudar no desenvolvimento do franchise. Enfim, trabalhar a sucessão. Então, vai ser um lab. O franchise já tem franqueados também que estão com problema de sucessão. Então, esses temas todos nós estamos trazendo para esse lab para trabalhar essas questões. Tem a questão de comunicação que tem que ser reestruturada. A comunicação tem mudado muito rapidamente. Então, são todas áreas que a gente tem que ter um olhar e a gente está construindo ações para que a gente consiga efetivamente transformar a BF num apoio para os seus associados. O pessoal fala muito também que a BF é bastante focada em franqueador, mas gostariam que a BF tivesse mais serviços, mais cursos para franqueados também. Como você vê a BF agenda nesse sentido? Hoje a gente tem lá um comitê de franqueados que é extremamente engajados. O Paulo teve no ano passado numa missão lá do MultiUnity. A BF está fazendo a BF está fazendo essa missão. Nós vamos fazer agora na BF Week na última semana de junho quase um dia todo para inserir mais o franqueado dentro da BF. Então, é uma preocupação da BF, sim. O franqueado faz parte do sistema, ele é importante e ele está se engajando. A gente tem franqueados hoje extremamente relevantes do sistema engajados na BF e é um dos pontos que a gente vem fazendo. Fala um pouquinho desse evento que é tão importante para o Franchise no mês de junho, além de ser o nosso mês. Fala um pouquinho da Franchise Week que acho que foi um sucesso junto com a feira. Antigamente, a gente fazia a feira do Franchise, que é uma das maiores feiras do mundo de franquias. São mais de 400 marcas lá na feira. E aí, ao longo do tempo, a gente percebeu que o importante era, já que vem muita gente de fora, franqueadores e interessados do Franchise, fazer uma semana toda de reflexão do Franchise. Então, começamos na segunda-feira com uma avaliação do FUD, depois vem educação, vem setoriais, a gente traz para a feira inovações, trouxemos o Smart Mall que são as inovações. Então, é uma semana toda fixada no desenvolvimento do Franchise brasileiro e vamos ter esse ano o Congresso Internacional lá, inclusive a reunião da FIAF, que é uma federação de língua portuguesa e espanhola. Nós vamos receber mais de 13 países aí que fazem parte da FIAF num evento lá na semana do Franchise. E vai ter o Congresso Internacional na BF Week. Antes da feira? Vai ser durante a feira. Durante a feira. Ai, que legal. Vamos ter um pavilhão lá de, inclusive, de marcas internacionais, Paulo. Então, vamos trabalhar nisso. Eu acho que a economia está se recuperando, a gente espera que esse ano 2018 está pintando, a gente está sentindo que está um ano bem melhor do que os últimos dois anos. A procura de datas de fora se interessando para cada... O Franchise já cresceu no ano passado, os oito, eu acho que esse ano vai passar de dez tranquilamente pela maneira que a gente sentiu esse início de ano aqui, dos nossos clientes, de gente interessada em desenvolver novos projetos, a venda de franquia, gente procurando franquia, né? A gente sentiu isso aí bastante forte, né? Não, a gente está sentindo já... Acho que 2018 vai ser um ano... Vai ser bom, vai ser muito bom. Temos que ter fé e muito trabalho, né? É isso daí. Ó, Tino, eu queria agradecer muito, a gente vai encerrando o programa, mas... Já acabou, passou rápido. Passou rápido, falar de coisa que a gente... Gosta, né? Passa rápido. Foi um prazer muito grande, acho que você deu uma aula aqui, mostrou muito, acho que deu um... Você passou um otimismo bastante bom do que pode acontecer com o Franchise e a gente só tem que agradecer e desejar muito sucesso lá na BF e na Casa do Construtor. Obrigado, Paulo, obrigado, Felipe. Vocês são importantes no sistema e eu confio em todo o sistema do Franchise e não tenho dúvida que a gente está fazendo o que é de melhor para o sistema e que o sistema é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado. Valeu, gente. Até o próximo papo de negócio e franquia.